O Bahia ainda não venceu como visitante no segundo turno da Série B. A nova chance de encerrar essa sequência negativa fora de casa vai ser na segunda-feira, em torcedor contra o Esporte, na Ilha do Retiro. É um clássico regional e com muita, mas muita história para contar. Um clássico regional cercado de rivalidade. Nordestinos, campeões brasileiros que já decidiram títulos brigando entre eles e que lutam para voltar aos melhores dias. O Bahia vai enfrentar o Esporte no Recife, tentando acabar com a zica dos Jogos Fora de Salvador. Ao empatar com o Criciúma, o Tricolor completou o quinto jogo seguido, sem ganhar uma partida longe de casa. E mesmo com a segunda colocação garantida por mais uma rodada, esse aspecto não deixa de incomodar. Se a gente tivesse pontuado nos Jogos Fora de Casa, que a gente não conseguiu, a gente teria talvez uma pontuação muito diferente. Então é importante, quando não se dá, quando não dá para poder vencer, a gente não perde. A gente não deixa o adversário somar pontos, três pontos em cima de você. E a gente cria uma situação de poder levar um ponto para casa. Quem sabe, na noite de segunda-feira, o time de Enderson Moreira consiga reviver o setembro de 2010, quando, na luta para subir para a Série A, foi a Ilha do Retiro como um visitante indigesto. Com gols de Diego Correio e Moraes, venceu os pernambucanos em uma partida importante para a volta à primeira divisão. No último encontro entre os rivais regionais, mais uma vitória. 1x0, com o Vitor Jacaré mordendo o leão. Contra o Criciúma, o Tricolor não conseguiu marcar, mas pelo menos teve um saldo positivo. Após quatro jogos, ficou sem tomar gols, o que já é um bom sinal. A última vez havia sido nos 2x0 em cima do Ituano, no dia 12 de agosto. Se a gente fizer o nosso papel dentro de casa, a gente vai sempre somando, a cada dois jogos, 4 pontos. Então, assim, a gente vai projetando sempre uma pontuação e isso é importante.